Fala aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje pessoal eu vou mostrar aqui pra vocês o que está acontecendo aí com o pessoal que está tentando se cadastrar no iFood, ok? Eu vou colocar aqui ó, o NestonTV, ele fez uma pergunta sobre o aplicativo do iFood aqui no vídeo e eu vou mostrar pra vocês o que pode estar acontecendo nesses casos. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora. Eu vou deixar aí na descrição também uma surpresa pra vocês, tá? Uma não, várias surpresas, inclusive os links de indicação aí de outras plataformas de entrega e de mobilidade. Com esses links de indicação a sua aprovação é rápida, prática e garantida, então não perde tempo, corre lá, se cadastra e vamos embora pro vídeo. Pessoal, tô com o Neston aqui, TV, primeiramente quero agradecer o Neston pela pergunta, obrigado Neston. Ele colocou aqui sobre o vídeo do iFood, usar o meu CPF, não sei como. Aí quando fui fazer a conta, deu que já tinha usado o CPF. Cara, esse é um problema que não é só você que tá enfrentando. Inclusive aqui no canal eu recebo vários relatos nesse sentido, ok? O que que acontece, cara? Um tempo atrás, uma das OLs, principalmente a OL CIS, CIS Motos, que faliu, existia uma prática lá interna da empresa, que era, eles coletavam os dados dos entregadores, né? Geralmente quando o entregador novo chegava pra virar OL, ele entrava no WhatsApp da empresa, num grupo, e nesse grupo, os colaboradores da empresa pediam os documentos do entregador, tá? Tem que ver se você não fez isso, se você tentou entrar numa OL e eles podem ter utilizado os seus dados pra abrir uma conta e alugar essa conta pra um outro entregador, tá? Então isso tava acontecendo muito lá na CIS, ok? Eu não tô acusando eles, mas foi o que eu já recebi de relatos, ok? Inclusive tem até vídeo aí no YouTube falando sobre isso, tá? Então isso tava acontecendo muito e o que que isso causa, cara? Isso daí causa esse tipo de problema, tá? Por exemplo, você vai tentar se cadastrar e o seu CPF já está cadastrado. Outra coisa também que estava acontecendo muito, tá? Então pode ter sido isso e pode ter sido esse outro problema. O pessoal ter acesso aos seus dados, ok? RG, CPF, nome completo, nome da mãe, nome do pai, ele pode abrir conta no aplicativo do iFood, em seu nome, e utilizar a conta em seu nome, ok? Ah, Lucas, mas o iFood permite? O iFood não permite. Ele tem várias formas de fazer essa segurança de acesso, porém o ser humano você sabe como que é, né? Ele consegue burlar esse sistema e consegue acessar a plataforma e fazer entrega utilizando o nome de terceiro. Tanto que tem vários entregadores hoje que tem o aplicativo em nome de esposa, de marido, de filho, enfim, tá? Tem cara que até aluga a conta aí, coisa que eu não recomendo, porque se der algum problema, o proprietário da conta é que vai responder. Mas enfim, cara, provavelmente foi isso, alguém teve acesso aos seus dados, tá? Os seus dados pessoais, fez o cadastro na plataforma, trabalhou, muitas vezes o cara que faz o cadastro nesse sentido, né? Com os dados de outra pessoa é pra aplicar golpe, tá? Golpe de vários gêneros, E aí a sua conta é bloqueada e quando você vai tentar se cadastrar, você já foi até bloqueado. E muitos não entendem o porquê que foi bloqueado, geralmente é por conta disso, tá? Então infelizmente, cara, não tem o que fazer nesse sentido aí, a não ser que você consiga provar que não foi você que abriu a conta, então é muito difícil. A orientação que eu te dou é se cadastre em outras plataformas. Aí na descrição eu deixei os links de indicação das plataformas de entrega e de mobilidade que você pode estar se cadastrando. Rappi, Uber, 9.9, enfim. Tem até em Drive também, super recomendo. Então entra nessas plataformas, não dependa só do iFood e vai pra cima, cara, entendeu? Não tem muito o que fazer, beleza? Então eu quero deixar um abraço aí pro Neston, desejo boa sorte aí pra ele. Pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!